Olá meu irmão, nós somos a comunidade missionária Emanuel e pra nós é uma alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Você que é membro, muito obrigado por confiar neste canal e nos ajudar a evangelizar. Você que ainda não é um membro desse canal, nós queremos te chamar a se filiar a nós como membro, ajudando esse canal a chegar no maior número possível de pessoas. O objetivo desse canal é levar a verdade do evangelho, é gerar a vida e fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pela Virgem Santíssima. Então nós temos aqui muito conteúdo de oração, novena, rosário, santo terço, catequeses, pregações, reflexões, pra você membro, você tem um conteúdo especial, exclusivo de formação que de vez em quando a gente lança aqui. É uma alegria tê-lo aqui e ajude esse canal a chegar no maior número possível de pessoas. O tempo é difícil e precisamos cada vez mais rezar e rezar muito e nos refugiar no imaculado coração da Virgem Maria. Deus abençoe a sua vida e vamos juntos gerar vida e salvar almas.